Dropei uma blood... Dropei uma... Dropei uma bloodstone. Acho que alguém do chat entrou, cara. Mano, o Finn entrou, mano. Vai, Finn, dropa uma minigun. Sabre de luz, então. Vai, um sabre de luz. Na moral, assim. Só um sabrezinho de luz, assim. Pra matar Satanás, assim. Ih, cobrei demais do Finn. Foi embora. No fim das contas, ele não era nada demais. Curti, cara. Vou abrir um buraco aqui e me matar. Ó, o Gato 2 tá chegando. O Finn voltou. O Finn voltou. Ih, caralho. Ah, voltou lá de cima, mano. É agora. Ligou o hack, certeza, mano. Ligou o hack. Porra. Vamos, galera. Hora de matar Satanás. Caralho, caralho. Bora, Gato 2. Faz o pulo, Gato 2. Faz o pulo. Vai. Manda boa. Oh, shit. Gato 2. Quase morrer. Aqui é outro nível, hein. Ah, ele aqui. Tá na hora, Gato 2. Puta merda, perdemos o Gato 2. Mata ele. Mata ele. Se você quer matar, vai morrer. Tem um farol. Vai matar, vai morrer. Tem um farol. Vai matar, vai morrer, porra. Cara, que jogo de merda. Velo de titãs. Leandro versus Satanás. Fight. Ah, qual é Gato 2? Porra, Gato 2. Na moral, mano. Gato 2 triggerou um spawner. Gato 2 foi solar o spawner, mano. Tô falando, Gato 2. Liga o cheat. Dropa minigun. Gato 2, não dá pra quebrar o sangue, não, cara. Eu acho. Não, não dá. Se não tiver picareta muito boa. Se tiver de hack, dá, né, mano. Vai, Leandro. Fez um som. Ah! Ele tá aqui. Galera, daily vlog aqui no inferno. Que caralho? Pode fazer daily vlogs, porra. Leandro, não. Fiquei preso em algum lugar. Não tô vendo. Não, não, não. Tô chegando. Tô chegando. Meu Deus. Satanás. É agora, é agora. Atrás de ti. Tem muitos. Ah! Cara. Oh, shit, man. No! Vou matar o dragão. Cadê o ladrão? O ladrão. O ladrão voando ali, ó. De paraglider. Agora vai ser rapidinho. Agora a gente já tem as manhas. Cara, o jogo tá ficando bom demais. Acho que vou ter que seguir jogando depois da live, meu. Isso foi uma piadinha, tá, rapaziada? Morreu. Mano! O som saiu da minha orelha esquerda, cara. Pô, e essa casa irada aqui do Gato 2? Por que que tu fez uma casa nessa merda, velho? Você tá insano pra fazer uma casa nessa porra desse lugar podre? Puta que pariu. Pera aí, não. Vou te ajudar. Calma. Tá maluco, cara. Porra. Vou te ajudar, né? Pelo amor de Deus. Cara! Para de fazer pênis, cara! Pelo menos faz um flamejante. Bota uma tocha. Aí... Que isso? Que isso tá madeirado, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, ó. É do inglês, né? Quando arranca a fimose. Porra! Mano! Ah, cara. Qual é, cara? Qual é, cara? Qual é, cara? Na moral... Mano, fica assim mesmo, cara? Cara, eu vou fazer uma escada direto pro diabo, cara. Eu só queria acabar essa live matando o satanás, cara. Será que é difícil? Porra... Se tu baixar um shit engine aí, mano... Se tu fizer cinco ferro mais três madeiras, faz uma AK-47. Cara, eu tenho oito ferro. Cara, eu posso fazer uma AK-47. Rifle de assanto! Rifle de assanto de diamante. Cara, eu quero que tu ache um problema, rapidinho. Vai em ferramentas e vai em espadas. Eu acho que tem um grande problema aqui que eu não tô vendo uma espada, cara. Tá... São todas pás, cara! Mano, o mundo tá caindo lá fora, cara. Calma, eu vou pegar minha AK-47 e vou descer a bala. Caralho! É isso, porra! Quer tentar matar o famoso, o satan? Cara, se tu pegar uma dessas, acho que dá, mano. É muito forte isso aqui, Leandro. Leandro! Mano! Caralho! Na moral... É exageradamente forte isso aí. Já é. Caralho, Lewis Crazy, mano! Ah, agora acabou. Lewis Crazy entrou, não tem como perder, mano. Cara, o Farrell entrou! Caralho! Will Farrell! Será que ele curte Dark Souls? Farrell Keep? Ah, cara... Vou até dar bala na esquerda. Mano, o que que você... Ele até morreu. Ele não aguentou a piada. Farrell só mandou mano aqui. Fora, tá sinistro! Aqui, é aqui! Cara, tu pulou. Cara... É a hora, pô! Ae, matamos um dos caras fortes. Com umas três balas. Então é agora, então é agora. Então é agora. Totalmente. Pô, é zoado isso que aparecem uns bichos do nada, mano. Ah! Na moral, cara... Mano, e eu ainda renasci dando tiro, porque o jogo não tem um cooldown, mano. Mano, entrou Jesus! É agora. É agora. Ah, qual é Jesus? Cara, vou escangalhar. Já era. Foi de base, todo mundo... Ali ele! Leandro, não! Leandro! Porra! Cadê ele? Eu entrei num buraquinho tentando te salvar, cara. Eu tô ouvindo, mas não vejo. Que porra é essa? A galera tá em cima de torres dando tiro aqui, mano. Tá muito foda. É verdade, é uma boa ideia, porra. Cara, como é que a gente nunca pensou nisso antes? Sei lá. Cadê o diabo? Então, não tá... Não tá aqui. Mano, ele tava comigo aquela... Dei mole. Dei mole. Cara, por que que o personagem não pula? Por que que o personagem não pula, caralho? Tem gente pra caralho no servidor, mano. Vamos ter que matar o diabo, cara. Não tem como. Tamo cheio de gente. Mano, acabei de ver uma cena incrível. O zumbi escalou a torre do gato 2. E ele meteu o pé desesperado. O diabo! O diabo e o little diabo! Ele acordou! Ele acordou! É bola! Prepare yourself! Ele sumiu? Acho que matamos ele. Mano, Jesus morra. Jesus caiu. Caralho! Cara, tu viu isso? No que morreu o diabo, morreu Jesus também, cara. Caralho, cara. Que dualidade! The Lord of Hell awakens! Prepare yourself! Tu vai de vale, diabo. Mano, tem dois! Tem dois! Vai ter zero, já, já! Não se depender das minhas balas. Cara! Mano, por que eu tenho tiros de três em três? Gente, eu hackei o jogo. Tem muita vida! Hackei o jogo, gente? Por que que eu tô dando tiro eterno? Não era pra ter acabado minhas balas? Só tenho três? Sumiram. Mano, alguém fez uma cruz. Eu olhei pro além e tinha só uma cruz centralizada no meio da tela, mano. Gato 2 morreu, não tinha ninguém perto do spawner e ele resumitava. É, então. Ele perde você de alvo muito fácil, cara. Se tu vai um pouquinho pra longe, ele... Ah, tem que saber. E vai embora. Vitor, eu buguei o jogo. Como? Eu tô com oito balas infinitas. Eu também, cara. Eu tava com três infinitas antes. Vitor. Se eu ficar apertando o R com as minhas oito balas infinitas, eu consigo carregar trinta balas. É um bug mesmo. Só que ele desbuga se tu carrega... Eu tô só apertando aqui e tá dando certo, cara. Tô com doze agora e só tenho três balas, cara. Tá. Satanás apareceu. Matamos. It has defeated one hell lord. Ele morreu fácil assim pra caralho? Cara, sim. Pega o drop, o cara falou ali. Cara, eu acho que eu peguei. Pô, mano. Eu vou morrer por um bicho convencional. Mano, o que acontece? Toma um hit. Oi! Essa porra, mano. Caralho, o cara quase quebrou o teclado agora. Cara, esse jogo aí... Nossa, cara. Que raiva. Gente, do nada, simplesmente... Não, eu vou desligar o teu pulo, tá? Tu não vai conseguir mais pular. Vá tomar no cu, porra. Vá tomar no cu. Caralho, jogo do diabo mesmo, mano. Bom, matamos o diabo, tá tudo bem. Unidos com Jesus, derrotamos o diabo. Quantas balas será que demora pra matar o dragão? Mata o dragão, olha ele caindo e acaba. Morreu. Caralho, ele entrou dentro da torre, mano. Nunca vai existir uma experiência melhor do que a que eu tive hoje, cara. Tô sem palavras, tô sem palavras. Simplesmente 10 de 10, cara. Nunca jogaria novamente. Jogo perfeito. Nem consegui ver o demônio morrer. Como é que ele morre? Ele cai de joelhos e morre. Ele cai de joelhos, ele abre os braços, uma cruz surge. Ele vai até a cruz, ele pega fogo e começa a gritar. Cara, ele me deu 50 reais e um vale-refeição. É loucura, mano. Tu devia estar lá pra ver, mano. Sakura, Sakura. Nasei conani, cura, kunari moshita. Betalas caem por onde se passa. Tasque, suscete, kudasai. Sakura, Sakura. Nasei conani, cura, kunari moshita. Betalas caem por onde se passa. Tasque, suscete, kudasai.